Fala galera rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal Esporte Recife é Notícia. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes, não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, e deixar o seu like, e comentário. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo que rola nos bastidores do maior do Nordeste. 18 anos. Este era o tempo que o esporte não tinha um início tão bom de campeonato brasileiro, seja da Série A ou B, com três vitórias consecutivas. Aliás, para deixar o torcedor rubro-negro ainda mais empolgado com o começo de competição do clube, na última vez da façanha, em 2006, o Leão da Ilha do Retiro conseguiu o objetivo principal, que era retornar à elite do futebol nacional, ao ser vice-campeão daquela segundona, ficando atrás apenas do Atlético Mineiro. Na época, o esporte emplacou quatro vitórias seguidas no certame, contra Havaí, Gama, Santo André e Remo, a melhor marca da história do clube na era dos pontos corridos, feito que o time comandado por Mariano Soso vai poder repetir no próximo final de semana. No próximo sábado, o esporte recebe o Brusque, às 17 horas, atual décimo primeiro colocado da segundona com três pontos, na Arena de Pernambuco. Palco em que o Leão só perdeu apenas uma vez em 2024, para o Retro, pela primeira fase do campeonato pernambucano. No mais, em outros treze jogos em São Lourenço da Mata, são oito triunfos e cinco empates. Falando especificamente da segunda divisão, em 2011, e no ano passado, o esporte também teve bons comércios de campeonato. Nas duas ocasiões, o Leão somou duas vitórias e um empate. Porém, apenas na edição de 13 anos atrás, a equipe pernambucana celebrou o acesso. Em 2023, vale lembrar, o rubro negro viu os jogos das duas primeiras rodadas, contra Vila Nova e CRB, serem adiados, devido choques com calendários das competições do primeiro semestre, e a estreia na competição aconteceu perante o Novo Horizontino, pela terceira rodada, em São Paulo, onde empatou em 0x0. Com o esporte na liderança da Série B, o técnico Mariano Soso não esconde a alegria pelo bom momento da equipe. Contudo, o argentino deixa claro que o time ainda está em processo de evolução. A caminhada é longa, mas está dando certo, e acho que com passos sólidos. O nosso modelo de jogo está continuamente em evolução, em desenvolvimento, mas temos que solidificar, contou o treinador. E aí torcedor rubro negro, qual o seu nível de confiança para a conquista do acesso do Leão neste ano? Deixe sua opinião nos comentários, pois ela é muito importante para nosso trabalho. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações, deixar o like, o comentário, e compartilhar o vídeo. Assim, você fortalece nosso trabalho, e ainda fica por dentro de tudo o que rola de importante nos bastidores do maior do Nordeste. Pelo esporte tudo. Até a próxima.